Oi amiguinhos, tudo bem? Olha só quem tá aqui comigo hoje, Filipinho e Laurinha, porque hoje eles vão passar o dia na praia. Tudo bem que hoje eles não têm aula, então eu resolvi levar eles à praia porque tá muito quente e na praia eles se divertem, né crianças? Sim, e já tinha um tempão que a gente não ia à praia. Eu adoro praia. E você filha, também gosta de praia? Tá brincando? Eu adoro. Você vai levar o celular pra tirar fotos minhas, né mamãe? Claro que vou. Eu sempre gosto de registrar quando vocês estão se divertindo. Ah, eu adoro tirar fotos na praia. Ficam tão lindas. Ficam mesmo. Então deixa eu separar logo a roupinha de vocês aqui e vou mostrar pros amiguinhos o que vocês vão vestir. Pro Filipinho eu separei essa sunguinha azul. Ele fica muito fofinho de azul. E pra ele não ir só de sunguinha, eu separei também esta camiseta. Tá bem calor, então vou colocar uma blusinha. Pra Laurinha eu separei este maiô aqui. É um maiô das princesas. Esse aqui é o da Bela Adormecida. Um maiôzinho rosa. Olha só que lindo. Atrás ele é assim, ó. Cheio de babadinhas. Fica uma graça nela. Então vou trocar primeiro o Filipinho. Bom, então deixa eu tirar aqui a roupinha do Filipinho. Vamos tirar essa jardineira. E vamos colocar sua roupinha de praia. Vamos arrumar aqui a sunguinha. Pronto, vamos sentar. E agora vamos colocar a camiseta. A camiseta dele é boa que dá pra botar até aqui por cima mesmo, ó. Que legal. Aí é só colocar aqui um bracinho. E agora aqui o outro bracinho. Só levantar e passar aqui. Opa, ficou preso no dedinho. Pronto, olha só. Já está com a roupinha dele de praia. Uma camisetinha. E uma sunguinha. Olha só que fofo. E vou colocar um par de crocs. Crocs azul. E combina muito com a roupinha dele. Prontinho. Agora vou arrumar a Laurinha, tá filho? Pode deixar mamãe, eu vou ficar esperando. Ah, você é um bom garoto. Agora é a vez da Laurinha. Deixa eu tirar aqui a jardineira dela. Assim. E agora é só colocar o maiô. Olha que maiôzinho mais lindo. A gente vira aqui atrás, olha. A gente ajeita aqui a sainha. Aí pega as fitinhas. E é só passar aqui por dentro. Passa uma pra lá. A gente puxa aqui. Ó, só ajeitar aqui em cima do ombro. E a outra é a mesma coisa. A gente passa a outra agora pro outro lado. Só colocar a fitinha aqui. A gente ajeita. Ó. Ajeitou tudinho. Tá tudo direitinho. É só dar um lacinho. Olha só como fica linda. Pra Laurinha eu também separei um par de crocs cor de rosa. O filipinho é azul. O dela é rosa. Olha lá. E ela vai usar também um chapéuzinho por causa do sol. Olha que chapéu mais fofo que eu comprei pra ela. É um chapéu My Life. Olha que lindo. Cheio de florzinhas. Então é só colocar aqui na cabeça. Desse jeito. A gente levanta aqui a abinha. Pra ele encaixar direitinho. Deixa eu abaixar assim, ó. Olha como fica lindo nela. E assim ela tá protegida do sol. Olha lá. Uma graça, né? Agora que os dois estão arrumados, eu vou arrumar as coisas que a gente precisa levar. Já separei a prancha porque eu tenho certeza que eles vão pedir, né crianças? Vocês adoram levar prancha. Ainda mais a praia que a gente vai. Ela é bem calminha, mas tem umas ondinhas que dá pra eles poderem brincar sem me preocupar. É sim, eu adoro pegar onda. Mas você sabe que tem que ter cuidado, né filho? Sei sim, eu só fico no raso. Aonde dá pé. Isso mesmo. Separei também uma bolsa de praia. E vou colocar algumas coisinhas. Peguei uma toalha pra Laurinha. Que aí assim eles podem se secar na hora que sair da água. Às vezes eles ficam com frio. E peguei uma toalha pro Filipinho também. Uma toalhinha de praia pra cada um. Vou colocar um pente pra poder pentear o cabelo. Tá aí da praia descabelada, não dá, né? Protetor solar. A gente não pode esquecer do filtro solar. Uma câmera pra tirar as fotos. Eu gosto de levar a câmera, né? E tô levando também o celular. Poderia tirar fotos pelo celular. Mas eu acho que a qualidade das fotos na câmera ficam muito melhores. Então aqui na bolsa de praia vai ser isso. Vou deixar aqui do ladinho também. Já preparei um cooler cheio de coisinhas pra eles. Sabe que ir pra praia com criança como que é, né? Eles sentem uma fome que eu nunca vi. Então eu coloquei, ó. Água. Tem uma garrafinha de água mineral. Outra garrafinha de água mineral. Dois copinhos. Tô levando dois copinhos pra eles tomarem água, pra tomar suco. Tô levando também burritos. Que eles adoram. Tô levando um burrito pra cada um. Olha só. Na embalagem. Tô levando aqui. Tortilha. Também tá aqui no saquinho. Preparei dois sanduíches. Sabores diferentes. Olha como vocês podem ver. Tem tomate, presunto, alface, queijo. Esse daqui também tem um presunto. Tem alface. Misturei aqui algumas coisas. Aí nesse potinho tem mais sanduíches. Aqui tem mais quatro sanduíches que a gente vai passar o dia na praia. Então eu tô fazendo bastante coisas pra eles poderem comer. Coisas saudáveis, né? Sanduíche fresquinho. Sanduíche natural que eu preparei. Que aí eles não vão sentir fome. Vão sentir fome, né? Mas tem o que comer. E tô levando também frutinhas. Tem ó, maçã. Pera. Aí eles escolhem o que eles querem comer, né? Banana. Um caixinho de uvas. E tô levando uma garrafa de suco. Tô levando um galãozinho de suco de laranja. Assim eles podem tomar suco o dia inteiro também se eles quiserem. Tem o suquinho e tem a água. Então agora é só colocar tudo de volta aqui dentro do cooler. Porque aqui mantém tudo geladinho. Então não tem problema. Ó, sanduíche também vai aqui dentro. Até os biscoitinhos eu deixo aqui dentro também. Nem precisava, né? Podia ir na bolsa. Eu acho que vou até colocar. Tô com medo de deixar ali eles ficarem úmidos. Então aqui fica melhor que fica mais sequinho. Vou botar aqui os copinhos. E as frutas. Um cooler recheado de coisinhas bem gostosas. Pra gente poder passar o dia na praia tranquilos. E é claro que eu tô levando brinquedos, né? Tem aqui, ó. Um castelinho de areia. Pra eles poderem brincar. Baldinho. Não pode esquecer o baldinho. Olha, aí aqui tem uma pazinha. Pazinha não, como que fala? Peneira. Tem a peneirinha. Pra eles poderem peneirar areia. Aí aqui dentro tem uma pazinha. Um rastelinho. Aí coloquei um moldezinho de siri. Pra eles poderem fazer na areia. Uma estrela do mar. Sorridente. E um peixinho. Então esse aqui pra eles poderem se distrair lá brincando na areia. E assim fica todo mundo feliz. Ó, rapaz. A peneirinha fica aqui em cima. Ah, e peguei também uma bola. Eles amam brincar de bola na praia. Então agora eu acho que já tá tudo pronto. Tudo separadinho pra eles poderem ir pra praia. Estão animados, crianças? Estamos super animados. Vamos logo, mamãe. Pra gente poder aproveitar bem o dia. Isso mesmo, filha. Vamos sim. Amiguinhos, vocês também gostam de passar o dia na praia? Eu adoro. Mas a gente só tá indo hoje porque não tem aula. Senão a gente não poderia faltar, né? O estudo é mais importante. É, o Felipinho falou certo. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo. Se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. E acompanha a gente lá no Instagram. Aproveita e comenta o que você mais gosta de fazer quando você está na praia. Eu gosto de fazer castelinho na areia. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos.